Olá pessoal, um simples aprendiz curioso de volta aqui com vocês. Gostaria que vocês não curtiram a live. Vai lá com paciência, veja, tem muitas coisas boas. No começo tem uma meditação tão bacana, falando sobre amor, essas coisas e tal. Entendeu? Estevam, você não estava na live, né, meu querido? Mas eu sei que devia ter alguma coisa. João Batista também não estava. Mas é porque ele chegou na hora que eu terminei a live. As pessoas, eu sei que são bacanas. Mas aí eu vou fazer aqui um videozinho do Raça Negra. É muito bacana, tá gente? E fácil, e mágica. Ela aqui começa em nó. Mi menor. Lá menor. Sete. Fá. Fá. Baixo, cima. Baixo, baixo. Baixo, baixo. Baixo, cima. Baixo, baixo. Baixo, cima. Deixo do mundo. Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. Eu faço tudo e é impossível que você não leva a louco. Te amo como louco. Estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz. Sobre mim, desesperadamente, eu choro por você. Teu coração carece do amor. Teu coração carece do seu amor. Baixo, cima, baixo. Então vem, então vem. Maltrata de ver. Maltrata de ver. Minha saudade me faz me gritar. Perdi, me perdi. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vim tocando. Estou de que medo nasci. Pra mim, me siga. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E não iria me apaixonar Mas tudo ao mundo é assim Conto uma história sem fim E tomo conta de mim O que é que eu passo agora Já pensei em ir embora Mas meu coração está apesar de você Não sei dizer o que vou fazer Pra me tirar de amor Eu quero é mágico viver em paz Eu quero é mágico viver em paz E ser feliz seja como eu vou Ainda não sei o que vou fazer Ainda não sei o que vou fazer Ainda não sei o que vou fazer Sozinho Sozinho Deixa de tanta mentira Deixa de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Deixa de tanta mentira Menina bonita Sabe que é gostosa Pois esse eu tenho que fazer O que der de mim É o meu coração Eu fico sem saber o que fazer E você não Então me ajude a segurar Essa barra que gostaria de você Então me ajude a segurar Essa barra que gostaria de você Tá vendo aquela lua que mora lá no céu Eu vou precisar Eu vou precisar Eu vou precisar Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez No lugar de ver, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez a minha ilusão, cuidar meu coração Com toda a puça, para esta moça me fazer feliz E o destino não quis, me vi como um raiz E uma flor de mim, e foi assim que eu vi Eu só amo na poeira, poeira, poeira Na beleza fria de Maria, que o meu jardim da vida Ressecou, morreu, no pé de Maria No pé de Maria, que amei, que amei, que amei Que amei, que amei, que amei, que amei Na só, não foi igual Olha só você Só da minha ilusão, que amei, que amei Sei que eu sou você Que pena Você não quis saber De ver do meu amor Que pena Foi que é você Que está sofrendo Amor Se menor Só Foi só eu Que não te quero O meu coração Já tem um novo amor Você põe o que quiser Você jogou fora O amor que eu tive Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A longa paixão É tarde demais Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Se eu não te queria Mais uma noite sem você Será fantasia Tão só Tão só Sonhos me viram No momento em que você Me disse A dia Você falou Meu amor Me rudi E depois Vou embora Você falou Meu amor Me rudi Me rudi E depois Eu vou embora Ai, eu rudi Alegre ter o seu amor Sozinho É melhor Só Sozinho Eu vou embora Chega de Fantasy Chega de Tantra Mentira Baixa 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 Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tanta mentira Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir Deixa o like pessoal, comenta O sonho acabou Eu pensei que fosse fácil Esquecei Eu pensei que nunca mais me alinei É melhor É menor Mi menor Então eu te descobri não é Ou é menor E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Já Preciso de você Estou cansado de me sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão Estou perdendo a razão que vivei Só de pensar de sua boca Vejo outra boca É menor Eu sinto o gosto amargo Na mesma século Na desilusão É menor Estou perdendo a razão Que isso é mal Ele aplaude Viva Meu rajeiro de encanto E eu já encanto Deixo a encanto No tédio total E isso é mal Sua atitude é normal Cante o perigo, machuca e dá prazer O azul mais, que a moça das ondas vai bem Cante o pensamento, a saudade de você, a vontade de viver Deixa o like, galera, é fácil essas músicas, entendeu? O tom de dó, ré menor, mi menor E aí é fácil demais De vez em quando vem alguma música falando Não é difícil, vem mais pra dó, ré menor, sol e mi menor Entendeu, pessoal? A dica tá dada aí Deixa o like, comente, compartilhe, se puder E veja uma live, pessoal, veja uma live Porque a gente incentiva a gente a fazer outra, né? Pra vocês verem, deixa bastante like na live Deixa bastante like nos vídeos pra nos incentivar A minha gente linda, Deus abençoe Em nome de Jesus, eu peço que Deus abençoe todos aqueles que vêm E que deixam o like, que comentam E que estão sempre conosco A gente tem um tempo de estar aqui Obrigado, meu povo amado Salve, salve, galera do Simples Apenas Curioso Tamo junto, galera Salve, galera do Simples Apenas Curioso